Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva, Cris Brawl. Eu sou o Leandro Capos e está no ar mais um Cris Brawl Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação de Brazor. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Vídeo de Cris Brawl na festa aniversário da Madeira Yasmin Lopes em Los Angeles no dia 25 de janeiro de 2021. Então por favor, se você ainda deixou o like, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. E aí 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 Cris Brawl como sempre. Muito estiloso. O cara não erra no look. Super Cris. E aí 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 46ºC aqui esta manhã, mas você sabe o que é bonito aqui, o sol está brilhando, estou vivo, e obrigado a Deus por um outro maravilhoso dia. Eu só queria dizer que eu amo vocês, mantenham vocês com a cabeça, e continuem a puxar em frente. A vida não é sempre o que esperamos ser, mas veja o que, estamos aqui, vamos fazer o melhor disso. Assista os outros vídeos do canal para ajudar no crescimento, vamos Timbrazer! Se você curtiu este vídeo, já sabe, aperta o botão de gostei, compartilhe nas redes sociais, afinal é grátis e não vai te custar nada, nada, nada. Se você não é inscrito, espero que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Equilibral. Os melhores conteúdos sobre o lendário Equilibral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Suntbrazer! Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. O mundo fecha as portas, mas Deus abre os caminhos. Amém. E até o próximo vídeo. Salve. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL